Olá a todos, seja bem-vindo a mais um Workshop da Casa da Leroy Merlin. O meu nome é Tânia e hoje temos connosco a Catarina da Limblings, que nos vai ajudar a fazer um centro de mesa para a nossa mesa para a ceia de Natal. Olá Catarina! Olá Tânia! Bem-vinda aqui ao nosso espaço Workshop da Casa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada! Catarina, estou muito, muito ansiosa aqui para este Workshop, porque o Natal é a minha época do ano preferida e a noite de 24 para 25 também é a altura do ano em que eu mais gosto. E decorar a mesa, que é quando estamos rodeados com a nossa família, eu acho que não há nada melhor do que esse brindezinho. Ainda bem, é aquilo que vamos esperar fazer e surpreender toda a gente. Estou muito curiosa, porque eu já estou aqui a ver um espelho. Sim, então nós hoje vamos fazer dois centros de mesa, na verdade. Um centro de mesa para uma mesa redonda e um para uma mesa retagular. Pronto, vamos começar pelo da mesa redonda e por isso é que está aqui o nosso espelho. Mas antes disso, e antes de começarmos a trazer todos os elementos, que se calhar às vezes é o nosso primeiro passo. Ficamos logo ansiosos, não é? Vamos começar a meter as coisas. Exato. Pronto, antes disso vamos começar por organizar todos os materiais que vamos usar para conseguirmos visualizar o que é que vamos precisar e o que é que temos para usar. E isto até pode ser um exercício que as pessoas que nos estão a ver podem fazer. Irem recolhendo as coisas que têm lá em casa para perceberem se poderia funcionar para decorar em um cantinho da casa ou até mesmo o centro de mesa. Então pronto, este espelho é a primeira peça que nós escolhemos para este centro de mesa da mesa redonda e vai funcionar como base. Nós escolhemos um espelho porque achámos que seria um elemento que usamos muito no dia-a-dia ao longo de todo o ano e trazê-lo para aqui e íamos dar-lhe um novo toque, um novo look e usar uma coisa tão normal como um elemento decorativo seria interessante. E assim também podemos pensar que os espelhos não são só para colocar nas paredes. Exatamente. Temos aqui uma opção para fazer o centro de mesa. Exatamente. Mas se não usássemos o espelho e quiséssemos usar uma outra coisa como base, por exemplo, um conjunto de madeiras ou até livros sobrepostos. Alguma construção com altura, por exemplo. Está da igual. O importante aqui é que conseguimos criar um bocadinho de altura. Esta altura do espelho está ótima. Que é para não ficar renta à mesa, é isso? Exato. Não ficar renta à mesa, mas também não tapar a vista a ninguém ou os elementos que vamos pôr em cima não fazerem essa cobertura. Portanto, este tipo de altura está bom. Escolhemos este espelho assim com este efeito meio estranho, que não é oval, não é redondo, mas que quando colocado numa mesa redonda, que é isso que estamos agora focadas a fazer, vai dar-nos um efeito que está a alongar a mesa sem roubar espaço ao resto do serviço e ao resto das coisas que vão estar na mesa. Os pratos, os copos, se calhar pratos de comida. Por isso é que é tão importante o planeamento, como estás a dizer, planearmos primeiro antes de começarmos a colocar os elementos. Exatamente, para termos a certeza que aquilo que vamos usar faz sentido para o tampo que estamos a usar ou para o espaço que vamos decorar. Muito bem. Pronto, então. Primeira parte é a base que foi então o espelho escolhido. O espelho. Pensa então que tragas agora. O próximo elemento que foi uma coroa que nós escolhemos. Esta coroa, por acaso, já vem preparada, mas nós podíamos construí-la nós. Portanto, ela já vem assim em círculo, tem dois níveis, até dá para ver assim mais ou menos dois arames. Pois, era uma coroa que eu pensaria, bem, isto é só para as portas lá de casa, afinal dá para colocar sempre a mesa. Sim, exato. Mas pronto, se, por exemplo, as pessoas estiverem em casa ou até mesmo preferirem comprar uma guirlanda, que é uma espécie de uma coroa, mas despegada das duas portas. Sim, que algumas até têm bolinhas vermelhas, não é? Tal e qual, algumas até já vêm com as decorações. Pronto, basta juntar as duas pontas ou então com a ajuda do arame e ir juntando cada pecinha das guirlandas até ela estar com o efeito que queremos, neste caso com o efeito circular. Para quem gosta do It Yourself, não é? Exato, é perfeito, para dar um bocadinho de trabalho às nossas mãos. Pronto, a coroa fica assim um bocadinho desencontrada com o espelho, com o formato do espelho. Tanto aqui nas pontas, não é? Exato, mas não faz mal, é mesmo essa a ideia e o propósito que nós escolhemos, temos estes dois elementos com formatos diferentes, que é para dar espaço para aqui, podemos pôr mais elementos e para não ser redondo, sobre redondo, sobre redondo. Para termos assim alguma diferença. Temos vários formatos. Exato. Olha, agora peço-te ajuda aqui para a primeira coisa, que é fazer como fazemos nas aves de Natal, que é basicamente abrir estes raminhos para tentar pô-los a preencher o máximo possível e também a tapar o arame, o arame técnico da própria estrutura, da própria coroa. Ok. Muito bem. Queres que tem que ser todo à volta ou abaixa só não sempre? Sim, ou pequenos toques. Eu gosto sempre de que ela fique um bocadinho natural, um bocadinho menos simétrica lado a lado, portanto pode ter assim algumas irregularidades, não faz mal. Sabe o que é que eu tive aqui a pensar, Catarina, que isto até pode ser feito em família? Sim, é uma atividade super gira, muito fácil, não há margem para erro aqui, portanto nada pode ser mal. É só ajudar aqui a colocar os arames no sítio certo. Tal e qual. Pronto, então, próximo passo é irmos buscar umas bolas. Tens aí. Pronto. Nós escolhemos umas bolas de árvores de Natal porque é uma coisa que toda a gente tem em casa. Pronto, aqui estão. E o que é que eu tive a reparar aqui é que tu escolheste tons de azul e prateado. Temos de ter atenção às cores? Sim, sim. Aliás, este centro de mesa vai ter principalmente esse tipo de tons. Prateados, azuis, um bocadinho de brancos e foi uma coisa que, lá está, no momento do planeamento é, assim que recolhermos todos os elementos que nós temos, conseguir organizá-los por uma tonalidade, um estilo de cor. E é para também não ficar muita cor, não é? Para não ficar muita cor e para darmos quase uma temática à decoração que estamos a preparar. Pronto. Então, agora que temos estas quatro bolas, só selecionamos quatro para o espaço que temos para decorar. Para ficar muito cheio, não é? Exato. São bolas de Natal, as pessoas podem usar o que tiverem lá em casa porque, pronto, toda a gente tem. Ah, sim, às vezes sobra, não é? Exato. E hoje queremos mudar a cor da árvore. Exato. Podemos colocar uma cor na árvore e uma cor no centro de mesa. Sim, e todos os anos compramos uma coisa nova e se calhar ficamos com menos espaço para colocar o que já tínhamos, portanto, assim dá para darmos uma nova vida. E agora, vamos colocar as bolas entrelaçadas pelo fiozinho em que penduraríamos na árvore, vamos pendurar nestes raminhos e depois, como o próprio raminho tem arame na sua estrutura, ajudamos a fechar para que a bola não saia e não vá lá nenhum. Que assim, quando estiver a movimentar, ela já não salta. Não sai. Uma forma também de colocarmos e prendermos estas bolas à coroa é com, por exemplo, a cola quente. Pronto. E assim conseguimos que elas também fiquem fixas e que não saiam daqui e que durem até o mês de dezembro todo, se as pessoas gostarem de montar isto todo no primeiro dia. E se for com cola quente, como estás a dizer, até dá para utilizar de um ano para o outro. Sim, tal e qual, podemos guardar e no ano a seguir sai intacto. Pronto. Então, ajuda-me a colocar. Eu ponho duas. Sim, vamos lá. Vê se tem jeito para isto. Elas são todas diferentes, mas fica mesmo bem assim. Porque lá está, se fossem iguais duas a duas ou todas iguais, criávamos o efeito muito simétrico, que é um efeito bonito, fica bem. Mas pronto, eu pessoalmente gosto mais assim a simétrica e assim também mostramos às pessoas que diferentes também ficam bonitas e também lhe volta bem. Pronto, agora me fareste aqui. Muito bem, Catarina. Está ótimo. Boa. Exatamente. Puseste o cordel assim por dentro do pezinho e depois baixaste. Exatamente. Exatamente. E depois até se pode encaixar mais a bola para ficar mais, não ficar tão para cima. Algumas ficaram um bocadinho mais viradas para a frente, outras ficaram mais viradas para cima. Para cima. Outra que até pode ser para aqui. Exatamente. Perfeito. E agora tomba. E dobramos novamente. Ideal. Ótimo. Boa. Ah, escolhi bem. Pronto. As bolas que pôs. Boa. Como estas bolas até têm estes fios de cetim super bonitos e até parecem decorativos, se o fio se ficar a ver não faz mal. Não tem problema. Não. Ok. Então passamos ao próximo passo, que são umas casinhas muito giras, pequeninas. Exatamente. Já traçaste aqui. São muito fofinhas. Super bonitas. Pronto. Há de vários tamanhos, mas nós escolhemos estas pequeninas para este centro porque vamos preencher estes espacinhos aqui de fora. Ah, lá está. Por isso é que o espacinho fica aqui de fora. Exatamente. Isto está tudo pensado. Claro que. Agora vamos ver se resultou ou não, porque se acharmos que as casas não acrescentam nada aqui, também não pomos. Ok. Portanto. E se às vezes nós vamos comprar qualquer coisa e pensamos, há de certeza que vai ficar bonito e depois quando vamos a juntar não fica. É isso. Mas há sempre o lugar onde as podemos pôr e se aqui não ficarem bem, olha, podiam por exemplo ir para a árvore natal, podiam ir para uma mesa de apoio, para a mesinha do alho da entrada, por exemplo. Fica super giro. Dá sempre um toque. Exato. Pronto. Estas casinhas, como podes ver, também são todas assim nos tons de azul, branco, esta tem um bocadinho de amarelo, mas também não faz mal porque tem o branquinho e tem a portinha azul, portanto é tudo dentro da mesma tonalidade, portanto nada foge. Podes colocar aí duas nesse espacinho que sobra e eu vou colocar esta aqui e assim também conseguimos mais uma vez a assimetria. Uma coisa importante quando estamos a preparar um centro de mesa redonda é que temos que nos lembrar que estão pessoas sentadas em toda a volta da mesa, portanto temos que pôr elementos virados para todos os ângulos da mesa. Ah, para a pessoa poder ver, não é? Exatamente, não pode estar só virado para um lado ou para o outro ou para o centro, não, tem que estar tudo um bocadinho orientado para cada pessoa, para as pessoas não sentirem ai, um lado. Pois, eu estou com o lado muito fracinho. Exato. Pronto. Então, o próximo passo, vamos buscar mais uns elementos porque vemos que aqui pelo menos no centro... Sim, aqui no centro o que é que poderíamos pôr? Vê lá aí o que é que temos. Pronto, temos estas... Temos esta árvore? Sim, pode ser um exemplo. O que é que achas? Olha, eu pessoalmente eu adoro esta árvore e aliás quando eu a escolhi eu achei que iria ficar perfeita aqui neste centro, mas depois ao colocar, não sei se também as pessoas que nos estão a ver têm essa percepção é que fica logo quase uma torre. Uma altura muito grande, não é? Muito grande. Se calhar a pessoa que fica neste lado da mesa com aquele já não consegue ver bem a Exatamente, isso é uma coisa que nós não queremos de todo. Pronto, e então esta não seria, se houver em tamanho mais pequenino, perfeito, mas esta com este tamanho não será o ideal para aqui. Pronto, não escolhi bem. Não. Catarina, pronto. Não, é mesmo assim, nós só experimentando é que sabemos, portanto. E se for esta? Esta eu acho que infelizmente também vai acontecer a mesma coisa. Pois, eu acho que a altura também... Mas não há nada como experimentar, estás a ver? É um bocadinho mais baixa, mas mesmo assim faz aquele efeito. Sente, pronto, mas é super gira. É, também é muito gira, portanto. Pronto, mas acho que temos, por exemplo, aquelas renas, porque parecem uma altura mais reduzida. Verdade. E agora, acho que se calhar ficariam uma não, porque acho que se calhar, olha, por exemplo, em termos de altura já fica muito mais equilibrado, se estivermos sentados já não quebra a visibilidade a ninguém. Bem, exato, mas se calhar uma sobra-nos ainda um bocadinho mais espaço, podemos se calhar colocar duas. Assim, põe-las um bocadinho. Faz logo uma diferença, até mesmo vermos uma altura e agora vermos estes elementos que são mais pequenos, faz logo diferença. É, e até podemos pôr uma virada para as pessoas que estão daquela metade da mesa e outra virada para aqui. É para não conseguir aquilo que tinhas dito. Tal e qual, pronto. Assim duas, acho que... Olha, vou só chegar um que espelho um bocadinho mais para a frente para a gente poder ver. Que ele é móvel, não é? Sim, é uma coisa boa deste centro de mesa. É que, pronto, podemos pegar pela base que criámos, neste caso o espelho, mas podia ter sido outra, e movê-la para onde quisermos e dar mais jeito. Agora, eu acho que está bonita sim, porque eu acho que o menos é mais... Então já não colocaríamos esta? Não, não colocaria esta, mas acho que podemos dar um toque especial ao centro de mesa. E, não sei, com um cheiro, com um aroma, podemos se calhar usar uma vela. Boa. Talvez podamos... Exato, pronto. Tenho aqui duas velas. Ok, vamos cheirar. Vamos cheirar. Só para ver. Eu acho que... Ai, cheira muito bem. Não consigo bem descrever, mas é sempre bom. Quando estamos a preparar uma decoração, conseguirmos apelar a todos os sentidos das pessoas e dos nossos convidados. Seja eles à audição, podemos até pôr uma música de Natal para as pessoas quando entrarem já estarem mais no espírito. Ai, que giro, gosto. Deve ser ideia. Deve ser ideia. Ou então com a iluminação... Muito bem. Ou então com cheiro. Pronto. Neste caso? Exato. Podíamos utilizar o elemento do cheiro, o sentido do cheiro. Sim. Com estas velinhas. Para chamar. Pronto. A vela, como ela é assim, também gira num vidro. Num vidro. Pronto. Super clean. Ela pode encaixar-se aqui no meio. Ai, depois acender com... E depois acender, sim. Assim como... Desligarmos a luz lá de... Criar o ambiente. Da sala e fica logo gira. E pronto. E assim fica. Se acharmos que, por alguma razão, não gostamos de ver aqui ou até pode ficar perigoso e sentimos-nos inseguros de acender, não pomos a vela e podemos pô-la aqui do lado. Ah, e aí até podíamos pôr as duas, uma de um lado, outra do outro. Exatamente. Lembrando-nos sempre que o centro de mesa é redondo, portanto não podemos pôr, se calhar assim, porque assim seria para retangular, acompanhando o formato da base que nós já criámos. Criar assim. E pronto. E criamos assim o satornese. Porque a tendência de nós é, ah, vamos pôr aqui no cantinho, não é? Temos que respeitar o sentido da mesa. Exatamente. Boa. Pronto. Este é o nosso centro de mesa redondo, muito simples, muito prático, com elementos que se calhar não seriam tão óbvios para usarmos para um centro de mesa, mas que acho que podem resultar bem. Verdade. Pronto. Olha, gostei muito. A primeira sugestão. Agora fiquei ainda mais ansiosa com o próximo. Vamos ver se conseguimos superar, eu acho. Vamos ver. Pronto, então. Como vimos que ele é móvel, vamos então tirar as velinhas. Sinto móvel, tem a vantagem de não precisarmos pôr só na mesa da saída de Natal, mas pôr numa mesa pequenininha lá de casa. Sim. À entrada de casa, por exemplo. À entrada na mesa de apoio que tem as comidas e as bebidas, ou na mesa que fica, por exemplo, à frente do sofá, ou até na mesa ao pé do presépio, até pode ser ao pé de uma... Muito boa ideia. Conciliar para complementar, fica super bem. Portanto. E se mudarmos de ideias a meio do mês ou a meio da ocasião, é só pegar e trocar para outro sítio onde achemos que fica melhor e pode complementar melhor. Muito bem. Então vamos colocar deste lado. Mover para aqui. Vou colocar este aqui. Ok. E passamos então... E passamos então para o segundo centro de mesa. Então, para o segundo centro de mesa, qual é que vai ser a nossa base? É tudo diferente deste. Não vamos repetir nenhum... Bem, mais ou menos, mas não vamos repetir quase nenhum elemento. Ok. Que é para também darmos diversidade às pessoas e as pessoas poderem... Sim, coisas diferentes, não é? Exato. E se não tiverem nada como este que nós acabámos de fazer aqui em casa, se calhar neste segundo, de certeza que vão ter. Ok. Então, a primeira coisa, já organizámos o material, não é? Que era o primeiro passo, a primeira base que vamos pôr é uma toalha. Uma toalha, vou buscar. Por isso é que este centro não é móvel, portanto, porque ao colocarmos a toalha e depois elementos mais molos em cima é um bocadinho mais difícil. Neste caso temos aqui uma toalha mesmo para a ocasião, natalícia. Super natalícia, mas com este tom beige em baixo, que se calhar fica mais confortável para todas as pessoas conseguirem encontrar uma que tenha assim um tom mais neutro em casa. Pronto. Muito bem. E depois tem estes floquinhos de neve. Adoro. Super giz e um bocadinho vermelho. Estou a ver aqui já um tom que se calhar pode ser predominante, o vermelho, acertei? Sim, e é totalmente diferente do outro. No outro não tínhamos nada de vermelho. Era prateados, azuis e um bocadinho de verde. Parecia tudo mais em base do gelo. Agora vamos para o outro tipo de ambiente. Sim, agora eu acho que vamos tentar criar um bosque meio encantado. Um bosque? Sim. Já gostei, já gostei, já fiquei enteiasmada. Pronto. O segundo elemento que vamos pôr aqui na nossa base é um elemento um bocadinho mais técnico. Para isso vamos precisar de um papel craft. Não é bem craft, é um papel reciclado daqueles assim, em tom de castanha, não é? Pronto. Que no Le Roi as pessoas podem encontrar em rolo. Sim, é de papel reciclado. Exato. Nós aqui até já cortámos para poupar aqui um bocadinho de tempo. Ok. Mas para este tipo de dimensão de toalha fica assim um papel com mais ou menos 20 centímetros de largura por 60 de comprimento. Pronto. E isto é a nossa base técnica porque hoje vamos usar, hoje, agora vamos usar musgo. E como o musgo, uma vez, é muito giro. Então o musgo não serve só para o presépio também, podemos utilizar na sua mesa. Não, não, não. Sim, sim, múltiplas utilizações. E como o musgo suja um bocadinho, vamos por isto que é para não sujar a nossa toalha. Para não sujar a mesa também. Exatamente. E a toalha. Pronto, então o segundo passo é o musgo. Que eu acho que temos aqui, temos dois tipos de musgo diferentes, porque é sempre bom conciliarmos... Duas tonalidades. É, duas tonalidades e até dois tatos de materiais, assim dizendo. Este, por exemplo, é muito mais molinho, quase parece relva. Pronto. E este quase parece que vem em blocos. Ah, pizinho. Começamos por este. Podes-me ajudar, Tânia? Posso sim, senhora. Vou já aqui amigasar as mangas. Pronto. Podes pegar um bloquinho destes. Destes aqui, deste mais claro, não é? Exatamente, o mais clarinho. Se ele vier assim em blocos maiores, podemos separar e vamos começar por colocar em diferentes zonas deste nosso papel base. Ok? Porque lá está, um bosque não é todo igual, não tem a relva toda igual num lado e depois toda de um tom num lado e depois toda de um tom no outro. Não. Tem que-se começar pelas pontas ou estou a fazer bem? Estás a fazer bem? Podes, se calhar, este pedacinho pode chegar um bocadinho mais para ali e depois tentar tapar as pontas, porque o nosso objetivo com estes elementos que vamos colocar aqui é não mostrar o papel craft, não ficar à vista. Para não se ver que temos esta base, não é? Exatamente. Por isso é que nós vamos usá-lo e nem precisamos de pô-lo direitinho nas retas do papel. Até pode sair um bocadinho para fora, não muito, não é? Para não ocupar muito espaço da mesa. Mas só para não ficar muito óbvio que realmente tínhamos um retângulo por baixo e preenchemos o retângulo. Não, nós aqui queremos dar quase vida aos elementos que estamos a colocar. Isto é muito engraçado, colocarmos assim elementos da natureza no centro de mesa naturalíssimo, Sim, e aliás, este foi tudo um musgo que encontramos no Le Roi. Mas se encontrarmos ou folhas, ou caruma, elementos que estão na natureza, num jardim às vezes caídos, podemos usar perfeitamente. É só preciso secar bem com papel de cozinha, por exemplo, ou deixar ao ar um ou dois, três dias e fica bem. É só dar asas à imaginação. É, e pôr as mãos na massa, não ter medo. Exatamente. Pronto, e agora vamos então passar para este musgo mais... Mais escuro. Mais escuro e mais molinho e vamos preencher, não é preciso preencher tudo. Ok. Porque ainda vamos ter outros elementos que vão ajudar a complementar, mas dar assim um bocadinho mais de cobertura ao nosso centro. Também nas zonas em que não temos o musgo verde. Exatamente, o mais clarinho. Mais clarinho. Pronto. Ai, isto está a ser muito giro. Estou que está a ser muito. Ainda bem. Pronto, vamos aqui colocando. Se não ficar super certinho, não faz mal, porque isto é só esta primeira fase de preparação da base, portanto, se depois no final precisarmos dar uns retoques, é assim mesmo que é, portanto, só no final da decoração do centro de mesa é que nós descobrimos como é que ele... Como é que ele vai ficar na realidade, não é? Exatamente, e se precisa de se ajustar a alguma coisa ou não. Aqui, depois estas... Damos aqui a limpeza à mesa, não é? Uma limpeza geral, exatamente. Pronto, claro que se fizéssemos isto com um bocadinho mais calma e atirar de bocadinho a bocadinho, não fizéssemos estas migalhas todas. Exato. Mas pronto, parece-me bem preenchido, podemos sempre dar os retoques, mas acho que está bom para passarmos para a próxima fase. Muito bem. Qual é o que é o próximo elemento? Acho que podemos por aqui mais uns elementos naturais. e acho que podemos brincar um bocadinho com troncos e pinhas, que são elementos que estão natalícios. Boa. Pronto. Então vamos trazer uns troncos e umas pinhas, até acho que podemos usar pinhas de diferentes tamanhos. Os troncos. Os troncos. Sim, acho que posso trazer já as pinhas e assim vemos o que é que fica bem, a quantidade de um, em detrimento da quantidade do outro. Perfeito. E as pinhas, temos aqui vários tipos de pinhas. Sim. E é bom porque às vezes este tipo de decoração nós levamos a mais para casa e depois aí segurou. Não, dá para fazer aqui o centro de mesa, portanto, tudo se reutiliza. Tudo se reutiliza, tudo se aproveita e nada desperdício, principalmente nestas coisas que são super versáteis. Boa. Então olhem, podemos começar por pôr os troncos. Aleatoriamente? Aleatoriamente. Ok. Exato, podes pôr mais no centro, um bocadinho mais para fora. Não, o teu estava ótimo. Está ótimo? Estava a dizer, uns mais no centro, outros mais para fora, juntos virados para dentro. Também pões vente se calhar dando a volta à mesa e ver se todas as pessoas apanham a decoração, não é? Está igual. Sim, e pôr equilibrado de várias zonas onde estejam os elementos, estás a ver? Não estar um lado só com troncos e outro sem nada, não, conseguir distribuir equilíbrio. Irmamente. Pronto. Passamos então à parte das pinhas. Exatamente, vou só reservar este cistinho para aí, exatamente. À parte das pinhas. As pinhas, nós temos aqui estas grinaldas, grilandas, não sabem, estes fios que têm várias pinhas lá colocadas, certo? Pronto. Este até tem tons de dourado. Exato. Estas já estão pintadas, mas também temos aqui naturais. Exato, pronto. Eu acho que fica melhor colocarmos as pinhas mais pequeninas. Também podemos usar algumas destas, que não estão pintadas e até dá o efeito mais natural. Ah, e parece mais realista. Sim, mas escolher sempre as que estão mais pequeninas, porque é muito importante termos os elementos na perspectiva certa. E por exemplo... Sim, temos estes troncos. Depois de meter umas pinhas muito grandes não dá equilíbrio, não é? Sim, exatamente. Portanto, vamos tentar ir para os elementos mais pequeninos. Estas que estão neste fio. Em vez de usarmos o fio todo, que se calhar seria a forma mais intuitiva de o fazer, vamos cortar pinha a pinha, ok? Ok. Vamos recorrer ali a um alicate, porque as pinhas vêm presas a este fio por arame. Portanto, podemos cortá-las. Corta uma ou duas, como tu achares. E? Exatamente. Estamos aqui a fazer quase uma construçãozinha. Exato. E podemos começar a colocar as pinhas... Ai, tão giro. Em alguns lugares. Exato. Parte aqui mais duas ou três, talvez. Só para começarmos a visualizar como é que fica. O selicato é bom. É assim, senhora. Viste? Pronto. Ok. Até podemos pôr junto aos tronquinhos. Ótimo. E agora então, se calhar, para criarmos um bocadinho diferentes tamanhos, podemos tentar encontrar as mais pequeninhas desta outra guirlanda. Então, se calhar desta, assim. Esta aqui, que é muito mais pequenininha. Esta também pode ser uma boa ideia. Se quiseres cortar diretamente o arame. Exato. É mais fácil. Exato. Esta aqui, talvez. Boa. Pronto. E vou colocar aqui. E esta, por exemplo, queres pôr aí mais desse lado. Aqui que está um bocadinho vazio. Pronto. E vamos assim olhando. Sim. E acho que agora vamos deixar as pinhas por aqui, porque acho que vamos ter que pôr mais um bocadinho, mas vamos pôr os outros elementos para ver quanto é que precisamos de compensar com pinhas no final. Muito bem. E que outro elemento é que vamos colocar? É aquele que é a única parecença com o último centro de mesa, que são as casinhas. As pequenas casinhas. Ah, mas é para parecer a vilazinha, não é claro? Exato. Pronto. Um bosque tem que ter também algumas casinhas lá escondidas na mesa. Ah, e estas são um amor. Digam lá que não são. São lindas. São muito lindas. E são maiores. Lá está. Verdade. Pronto. A coisa boa destas casinhas também é que têm luzes. Portanto, vamos dar aqui ainda mais um encanto, mais um brilho ao nosso centro de mesa. Vou já ligando. para vermos a diferença que faz. Nós depois também, se calhar, até podemos, não sei, tentar mostrar aqui um bocadinho melhor as luzes. Ah, vou tirar aqui as espinhas, Catarina. E depois vamos pescar se for necessário mais. Combinado. Certíssimo. Pronto. As casinhas. Tal como todos os elementos, acho que se fica sempre mais giro se conseguirmos casinhas diferentes. Pronto. Para não ser todas as encarnadas ou todas as castanhas diferentes. Um bocadinho mais altas, um bocadinho mais baixas, um bocadinho mais largas. Ah, isto com a luz fica mesmo giro. Boa. A forma aqui de colocar as casinhas é quase pô-las em zig-zag ou em xadrez. Portanto, aqui pus esta. Esta está ótima. Boa. Olha, aliás, até podes pôr esta casinha em cima deste pequeno pedaço de papel. Assim? Exato. Ah, ok. Para tapar. E assim já se vê que não temos o papel. Não se vê a base do papel. Quem não saiba, não sabe que está aí. Quem não tenha visto, não sabe que está aí. Quem não fez aqui o projeto, não é? Exato. Olha, outra pode vir para aqui. Fica alternada. Exatamente. Pronto. Mas deixa, se calhar, caso é maior, se calhar até metíamos esta. O que é que tu achas, não? Acho que pode ser. Pode ser, sim. Até fica equilibrada aqui com o tamanho do troco. Pois, com aquela casinha e esta. E outra, podes pôr aqui, por exemplo. Assim? Exatamente. Pronto. Nós, aqui, estamos a preparar tudo virado para as pessoas que nos estão a acompanhar. Mas, claro, quando estivemos a montar o centro de mesa para a nossa casa, temos que nos lembrar que alguns elementos têm que ficar virados para aquele lado da mesa, outros têm que ficar virados para aqui. Os que estão aqui nesta zona da largura têm que ficar virados para fora. Ok. E existe alguma prioridade, algum lugar da mesa prioritário para termos as coisas mais viradas para essa pessoa ou não? O ideal é não. Só se houver um convidado muito especial na mesa. Exatamente. Mas, por exemplo, se for um jantar de Natal que estamos a celebrar também um aniversário, imagina que alguém faz anos sem o próprio dia, podemos, se calhar, criar um cantinho um bocadinho mais especial virado para essa pessoa. Para a pessoa que faz anos também. Mas, se não, diria que é muito melhor mantermos tudo equilibrado e tudo bem dividido entre a zona toda que estamos a construir. Boa. Pronto. Agora, vamos trazer umas velas diferentes. Velas. Sim, em formas de árvores. Exato. Ai, são mesmo fofinhas. São super giras. Pronto. E acho que há aí outra mais pequenina também. Tem, sim, senhora. Temos aqui. Exato. Pronto. É sempre bom conseguirmos diferentes tamanhos de elementos na nossa decoração. Como já disse, nas casinhas. Ótimo. Sim, temos aqui, esta tem uma altura, esta tem outra. Exatamente. Portanto, nas árvores, que é este o nosso próximo elemento, também é importante fazer isso. Aliás, porque nós na natureza, as árvores não são todas iguaizinhas do mesmo tamanho, não é? Verdade. Funciona. É melhor sermos mais fiéis se utilizarmos elementos também com diferentes alturas para respeitar essa ordem natural. Pronto. E agora, vamos colocar as arvorezinhas também aqui em alguns pontos do nosso centro. Posso colocar? Podes colocar aí. À vontade? À vontade. Ai, ai. Já estou com o receio. Olha, podes pôr, por exemplo, uma ao lado da casa. Ok. Exatamente. Se vires buraquinhos do papel que dê jeito de cobrir agora, é o momento. Ok. Porque é para não dar a entender. Exato. Não convém pôr à frente? Não. Tudo atrás, não é? Sim, tudo atrás. Ou então, ligeiramente desviados para o lado. Esse pode ficar, talvez, aí nessa ponta. Ai, que tão giro. Esta aqui, acho que estas as duas estão muito... Muito juntas, não é? É. Se calhar separamos-las um pouco mais. Ou então, nem pomos esta aqui. E esta também se calhar não colocaria. Caso, mas pode acontecer que compramos umas quantas velas e, afinal... Ops. Uma miçanga. Até já faltou aqui a miçangazinha. Pode acontecer, mas também não faz mal, porque estas velas resultam super bem noutra zona qualquer da casa. E, claro, se o centro de mesa for um bocadinho mais largo, já vai dar jeito... Já vai dar. Para colocar, exatamente. Tendo atenção sempre à medida da mesa, não é? Sempre, 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 sempre. Então podemos agora, se calhar... É, estas reservas. Falta mais algum elemento ainda que queiras colocar? Um último que falte? Não, acho que podíamos preencher com um bocadinho mais espinhas. Ok. Se tivermos tempo. Temos já ainda algum tempo. Podemos ir buscar umas espinhazinhas. Ok. O que é que eu ia perguntar? Se não queres já experimentar antes de colocarmos as espinhas, a ver a altura, sentarmos-nos assim... Ótimo, lembraste-te super bem. Pronto. Porque nós nunca nos lembramos disso. Temos o centro de mesa e depois, quando chegou a hora de sentar, é que vemos... Epá, isto ficou muito alto. É. Assim testamos logo. Pronto, mas eu acho que desta vez conseguimos acertar em todos os elementos. Podemos fazer o teste de sentar-nos. Pronto. Neste caso, até dá. Estou sentados daquele lado, nós daqui. Pronto, porque temos de nos lembrar os centros de mesa retangulares. As pessoas estão muito mais próximas de um lado ou de outro do que, por exemplo, num centro de mesa redondo. E isso implica que os elementos que usamos têm ainda de ser mais cuidadosamente escolhidos para não bloquearem a visão ou para, lá está, não estarem numa posição em que a meio do jantar alguém tem que tirar o elemento porque não está a agotar. Ah, pois. E depois a posição fica triste porque aquele elemento teve que sair, não é? Sim, o que nós queremos é que a decoração seja bonita do início ao fim e que seja prática para as pessoas e que esteja construída, pensada em todos esses detalhes. não é? Sim. Pronto. Catarina, não vamos conseguir ainda pôr mais espinhasinhas. No entanto, quero que tu digas ou dês aqui alguma sugestão nos últimos minutos que ainda faltam. Olha, por exemplo, uma coisa que podemos usar para complementar o nosso centro de mesa, depois dele estar todo pronto. Ah, e o centro de mesa, portanto, a parte central é sempre o que pomos primeiro, só depois é que pomos o resto do serviço. É usar uns marcadores para pôr os pratos das refeições, que acho que temos ali. Temos sim, senhora. Sim. Com esta decoração fomos assim mais para os tons de terra. Nós até temos aqui mesmo todo o correntinho que podemos pôr. Olha, perfeito. Só um instantinho para as pessoas poderem ver. Então podemos pôr aqui nesta cabeceira, talvez. Ok. E queres que eu coloque esta nesta? Sim. E esta podes pôr com este por baixo. Ok. Vai ficar giro. Ai, vai ficar muito difícil. Sobrepor diferentes elementos. Aqui, para mostrar uma forma mais simples e depois aí com a sobreposição de dois marcadores de pratos. E depois um prato de um lado, um prato do outro. Aqui temos talheres. Talheres, exatamente. Aqui está tudo completo. Pronto. E pronto, pode ser um outro elemento extra que ajuda a dar o complemento final à nossa mesa. Olha, podemos usar de forma diferente. Não faz mal, mas assim até fica giro. E se tivermos vários lugares na mesa, até podemos intercalar três lugares com aquele, três lugares assim, um sim, um não, um sim, um não, para dar ainda mais dinâmica e diversidade à nossa mesa. E pronto. Boa. Catarina, muito obrigada pela tua presença. Eu adorei. Vibrei aqui. Já tive aqui algumas ideias para um centro de mesa lá em casa. Portanto, obrigada pela tua ajuda. Obrigada a eu. E por teres trazido uma coisa tão gira nesta altura do ano, natalícia. Obrigada. Fico feliz. Obrigada, Catarina. A todas as pessoas que estiveram a assistir, muito obrigada por terem assistido. Caso queira rever novamente este workshop, pode fazê-lo no nosso canal do YouTube. E todos os produtos que nós tivemos aqui neste vídeo, podem encontrar em leroymerlain.pt e também nas nossas lojas físicas. Aproveito também para desejar, em meu nome e em nome da Leroymerlain, Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Fique atento ao nosso site, que teremos várias novidades. Temos também a decorrer workshops presenciais. Portanto, pode consultar o nosso site e inscrever-se, que teremos todo a gosto em recebê-lo na nossa loja. Na minha parte é tudo. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.